Bom dia, Ramos e Ramas do Messias e a Ruxa, nosso Salvador amado, querido, bendito eternamente. Eu vou comentar com vocês essa postagem de hoje. Vocês vejam que eu coloquei aí um apanhado de versos que resume bem a raiz da nossa salvação, gente. Está tão claro e evidente que às vezes fica até estranho quando nós vemos pessoas que não conseguem enxergar essas obviedades, não é? Olha só, vamos ler. Vamos ler juntos aqui. O bom pastor, o bom pastor, quem é o bom pastor? Quem é? É o Messias, né? Aí começa assim, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor morreu pelas ovelhas. Ele espiou o pecado das ovelhas. Não é? Ele morreu pelas ovelhas. Ele morreu por todo mundo? Está falando aqui que ele morreu por todo mundo? Pelos bode? Não, ele morreu pelas ovelhas. Está vendo como num simples verso já tem muita teologia? Porque o que a gente aprende aqui, ó. O pastor dá a vida pelas ovelhas, pastor espia o pecado das ovelhas, né? E continua. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Veja, o Messias aqui, ele afirma que ele conhece as ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas. E isso também faz referência àquela passagem onde o Messias diz para aqueles que não obedecem as coisas que ele fala. As pessoas vão falar assim Mas mestre, senhor, senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? No caso, esse teu nome na tua autoridade, né? Nós não expulsamos demônios na sua autoridade? Nós não fizemos milagres na sua autoridade? O que isso quer dizer também, gente? Que milagres, curas, expulsão de demônios acontece também. Mas será que quem está fazendo isso é conhecido do Messias? A própria passagem diz que não, né? Porque ele fala Apartai-vos de mim, vós Que praticais a anomia Anomia é viver sem lei Não obedecer ao Criador Viver do jeito que quiser Seguindo o coração Seguindo os próprios interesses O Messias vai falar Apartai-vos de mim Eu nunca vos conheci Por que o Messias diz que nunca vos conheceu? Por que nunca fez parte das ovelhas? Porque as ovelhas ele conhece Não é, gente? Olha só como está mais claro Do que o Messias de Roma Não é? Aí, ó Ele continua Assim como o pai me conhece E eu conheço o pai O que isso quer dizer, gente? Referência à antiga aliança O pai se revelou na antiga aliança O filho foi revelado na nova aliança O filho conhece o pai O pai conhece o filho Os dois estão interligados Antiga aliança, nova aliança Pai com filho Não existe filho sem pai Não existe pai sem filho Os judeus, eles creem no pai sem o filho Os gentios aí Que construíram um novo muro de separação Para separar judeu A fé é do judeu Mas eles construíram um novo muro de separação Eles, eles querem o filho sem pai E aí, para não ficar muito na cara Muitos ainda falam assim Não, a gente A gente crê no pai, sim Mas Deixa para lá as coisas que ele falou, né, gente? Deixa para lá Não vale mais Será que isso é honrar o filho? Será que isso é honrar o pai, gente? Vamos refletindo essas coisas Não é? O pai me conhece Eu conheço o pai Eu entrego minha vida pelas ovelhas Veja que ele repete aqui Ele repete Eu entrego a minha vida pelas ovelhas Sou o cordeiro perfeito Que fiz expiação do pecado 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 de quem? Dos bode também? Não Das ovelhas Olha que interessante, não é, gente? E aí ele Nessa outra passagem Ele diz Vós Vós quem? Aqui O Messias estava falando isso Para a mulher samaritana Os samaritanos Eles tinham uma fé Sincrética Eles criam um pouco aqui Um pouco disso daqui Da antiga aliança Um pouco ali Das coisas lá Das tradições deles Eles tinham uma fé sincrética E aí O que o Messias falou Para a mulher samaritana? Vós samaritanos Vós E aí é que a gente aplica também Né? Num contexto atual Vós adorais o que não conheceis Como assim, né? Como assim, Salvador? A gente está adorando A gente está adorando Deus da Bíblia A gente está adorando Elohim da Bíblia A gente está Só que a gente adora sim, né? Do jeito que nosso coração Diz que é Esse que é o problema Não é? Aí ele diz Vós adorais o que não conheceis Nós Nós quem? O Salvador e o povo O discípulo dele Nós adoramos o que conhecemos Por quê? Porque a salvação Vem de judeus A salvação vem de judeus A raiz vem deles Não quer dizer que eles Que vão salvar Vamos nos rabinos ortodoxos Porque eles que vão salvar Não, gente É porque a raiz O povo chamado Foi o povo judeu Lembrando que A palavra judeu não existe, né? A palavra original hebraica É YAHUDIM É povo de YAHU Do Criador Não é? E uma outra passagem Ele também diz Eu não fui enviado Senão as ovelhas As ovelhas perdidas Da casa de Israel Olha aí, gente Junta aqui, ó Todas essas passagens E faz uma Uma análise Uma reflexão aí A quem o Messias Estava se referindo Em primeiro lugar Será que eram gentios? Ou será que era O povo de Israel? Pois é, ele foi enviado Por quem? Pelo pai Ele foi enviado pelo pai Ou ele foi enviado Pelo Deus desconhecido aí? Porque As doutrinas gnósticas Do cristianismo Dizem que O Messias Veio revelar Um Deus desconhecido Olha só isso, gente Daí vocês tiram, né? Veio revelar Um Deus desconhecido Que não era o Deus Do Antigo Testamento Então, aí já fica Tudo relativo Porque a pessoa Diz que crê na Bíblia Mas não crê no Antigo Testamento Mas não crê em Moisés Mas crê na Bíblia Crê o que, então? Que fé é essa Que não tem uma base Um fundamento, não é? São pessoas que Não sabem o que criar Quem me garante Que a parte que eu acredito Na Bíblia É a parte verdadeira, então? Não é? Se você não crê Que a Bíblia É um fundamento Que está aí Do jeito que está Conforme a vontade soberana Do Criador Que se revelou Por meio da própria palavra Porque o ser humano Não consegue Alcançar Entendimento da divindade Quem é o ser humano É nada Como nós lemos No livro de Jó O ser humano é nada O ser humano é podre É como uma roupa Carcomida pelo tempo O ser humano é nada Não tem condições De Alcançar entendimento Da divindade A não ser que A própria divindade Que está além Do nosso entendimento Ela mesma Se revele De uma forma Que a gente compreenda Não é verdade, gente? Então O Messias Foi enviado pelo Pai O mesmo Criador Elohim Do Antigo Testamento As ovelhas perdidas De Israel Onde as dez tribos Estariam ali Misturadas Nas nações E assim também Os estrangeiros gentios Poderiam ser Enxertados Conforme o chamado Do Criador Que maravilha Aleluia Obrigada Pai Por tão maravilhosa Misericórdia e esperança Aí continua a passagem Quando o Filho Está em paralelo Está em paralelo Com a parábola Do trigo Dentro de um tempo Que é o plano Do Criador Para a criação dele Para os seres humanos Mas o Rei Do adversário do Diabo Entendeu Segue os interesses Essa é a figura Dos ramos Enxertados Que são gentios Enxertados Em Israel O que nós devemos Dizer aqui É a palavra Aplicada na nossa vida Onde nós dizemos Não me inches Para que te abandone E te deixe de seguir-te Para onde Para onde quer que tu fores Irei eu Salvador Messias O leão da tribo De Arrudá O rei dos Yahrudim Rei dos judeus Ele é o nosso rei Olha que interessante Se ele é rei dos judeus Ele é nosso rei Então o que que acontece Nós somos enxertados Na comunidade de Israel Nós nos tornamos Judeus de coração Paulo diz O verdadeiro judeu Não é aquele Que o é exteriormente Pela circuncisão da carne Que receberam A aliança de Abraão Mas o que é do coração Porque isso não foi feito De mãos humanas Mas do próprio Criador Uau Maravilhoso isso gente Olha que Nossa não tenho nem palavras Continua desculpa gente Porque aonde quer que tu fores Irei eu E aonde quer que pousares Ali pousarei eu Teu povo é o meu povo Teu povo é o meu povo Quem é o povo Quem é o povo aqui O povo de Israel Os judeus Teu povo é o meu povo Será que Será que Quando se levanta O novo muro de separação Tá aplicando essa palavra Aqui na vida gente Ou tá fazendo o contrário Não Judeu o que Vamos negar Tudo que é judeu Lembra do Do que eu postei aí O credo de Constantinopla Tudo judeu Tudo judeu A gente renuncia Os cânticos Tudo 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 judeu Não quero que coma com judeu Não quero que faça nada com judeu Considere judeu Anátema né Praticamente Será que é isso que a palavra ensina gente Vamos pensar nisso né Vamos pensar O teu povo é o meu povo Teu é lorrinha Tua divindade É a minha divindade Quem é a divindade dos judeus O criador é verdadeiro Será que é essa divindade que os pagãos estão adorando Como se fosse o criador da bíblia gente Rejeitando o povo que a princípio ele escolheu O povo o qual ele foi enviado pelo próprio pai O filho foi enviado pelo próprio pai Quando ele diz eu não fui enviado senão as ovelhas As ovelhas percebe a palavra ovelhas O que isso quer dizer gente Ramos naturais Ovelhas da casa de Israel são os ramos naturais O remanescente Não é os judeus cortados É o remanescente Os judeus naturais onde os gentios são enxertados Gente os gentios não tem testemunho Mas eles são enxertados e passam a viver ali dentro Do testemunho do povo separado Do povo escolhido Gente isso é maravilhoso Olha que coisa maravilhosa E aí como diz o salmista Por isso ó Yahua te louvarei entre os gentios Te louvarei entre os gentios Te louvarei entre os pagãos E entoarei louvores ao teu nome Ao teu nome O Elohim de Israel E aí igualmente com o povo O povo do testemunho nós dizemos Baruch Rabah Baxem Yahua Que significa Bendito aquele que vem em nome de Yahua Quem é aquele que vem em nome de Yahua? Yahusha Ramashia o filho Yahusha salva Só existe um salvador que é o pai E ele se fez salvador mediante O testemunho do filho Aleluia E aí o espírito e a noiva proclamam Vem Vem Salvador Vem Yahusha E todo aquele que ouvir responda Vem Aqueles que tiverem ouvidos Para ouvir ouçam Quem sentir sede Sede das águas vivas E todos quantos desejarem Sentirem no coração Forem despertados para essa verdade Venham e recebam de graça De graça A água da vida Aleluia É isso aí pessoal Um bom dia Para vocês E que o Criador abençoe aí a semana Fortaleça e edifique vocês Cada vez mais Na verdadeira fé Um grande abraço E tchau tchau Tchau